Fala, galera, linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like e comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, vocês estão com saudade dessa dancinha maravilhosa de quê? De quê? De uma trollagem, 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 trollagem! Hoje, galera, olha onde eu comecei esse vídeo no meu quarto, acho que eu nunca comecei um vídeo no meu quarto, mas eu estou aqui trancada, ó! Eu tô literalmente trancada em três portas que eu fechei, eu fui fechando as portas, porque eu pensei numa trollagem maravilhosamente genial pra fazer com quem? Arthur, Dani e Fu, que também está aqui em casa! Ontem a gente gravou alguns vídeos pra vocês e hoje a Dani, a Fu e o Arthur vieram pra cá pra gente gravar alguns TikToks, ficar de bobeira, aproveitar este dia! E aí, eu lembrei de uma coisinha que eu tenho desde a trollagem que eu fiz com a Ana Mosconi, que é o quê? Este lindo e maravilhoso teste de gravidez! Sim, eu tenho um teste de gravidez... Eu sou uma youtuber bem youtuber... Olha o leãozinho, tchau! Eu sou mesmo uma youtuber bem youtuber, né? Porque o quê? Eu já tenho um teste de gravidez simplesmente com o sinalzinho de positivo, porque 2 é positivo e 1 é negativo. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que eles estão lá gravando TikTok, eu saí fingindo que eu tava falando no telefone sobre um negócio importante, vim fechando as portas... E agora eu estou pensando o quê? Eu preciso esconder as câmeras e eu vou contar pra eles que eu estou grávida. E pra melhorar a nossa situação, que amamos uma trollagem, ontem eu comi um negócio e eu fiquei muito enjoada. Eu passei o dia inteiro reclamando que eu tava meio enjoada, que eu tava... sei lá, que eu tava estranha. E a Dani ainda olhou pra mim e falou... Minha, você não pode olhar o vídeo, né? Eu falei... Nossa, Dani, você tá louca! E aí, eu vou falar que quando ela perguntou isso, eu pensei em fazer o teste. Fiz o teste hoje de manhã e aí vou contar pra eles. Eu quero muito ver a reação da Dani, a reação do Arthur. A Fu, eu acho que ela vai comemorar, porque ela... Ela tá doida por um nênis nesse grupo, mas... Gente, assim, ó. Eu amo essa trollagem, eu amo essa trollagem, eu amo essa trollagem. Então, antes de tudo, não esqueçam de deixar seu like, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve nesse canal maravilhoso. Agora, bora lá, me ajudem, porque... Me ajudem. Preciso de uma ajuda divina. Pra saber onde eu vou esconder essas câmeras. Acho que eu vou pegar duas, pra ter, né, dois ângulos. Vamos ver. Mas eu acho que eu mostro... Amiga, você tem que ver isso, Carol! A gente tá gravando o TikTok... A gente tá gravando o TikTok... Olha, o Arthur caiu, aí aqui, ó. Olha a bala, tá caindo. Aparece o teste dele. Eu não sei se é bala ou o teste, mas... Olha aqui. Olha! Gente... O que que aconteceu, minha filha? O que é isso, amiga? Amiga, o que que é isso? Pelo amor de Deus, Carol, você tá louca! Gente do céu. Você fez xixi isso daqui? Não. Crete. Dois palitinhos ou o quê? Não é mentira. Dois palitinhos ou um palitinho... Não, não. É o primeiro que você faz? Amiga, você fez quantos... É porque eu fiz um ontem? Amiga, por isso eu tava enjoada ontem, Carol! Amiga, mas tá atrasada a sua menstruação? Mas você fez quantos desses? Ontem? Não é porque eu te falei que eu tava enjoada. Gente, tá bom, dois palitinhos, um é... Grabo. Positivo. Amiga, pelo amor de Deus, amiga... Você lembra que ontem você me falou... Você perguntou se eu tava enjoada, porque eu tava enjoada? É, mas eu falei isso um ano, amiga. Aí eu fiz um teste ontem de noite, deu positivo. Você não tá me falando de concessional? Mas eu parei, eu tomei... Irmã, mas esses testes... Aí você tem que fazer o de sangue, Júlia. Eu acho que é porque, tipo assim, ainda mais esses aqui, não sei. É, tipo assim, já é um negócio... Não, porque tem uns testes que são mais caros. Amiga, você falou pro João, já? Você já falou? Não, nem sei que você fez os testes, falei por ninguém, velho. Eu fiz um ontem à noite, só que eu tava sozinha, o João não tava aqui ontem à noite. Só mais pouco, só mais pouco, alguma coisa, nada, nada? Amiga, velho. Amiga, eu acho que você não precisa ficar com ele, você tem que fazer o de sangue, porque, tipo assim... Tipo, tem outros casos de gente que faz... Gente, mas eu fiz dois, eu fiz dois, eu tô com menstruação atrasada, eu tô me enjoada pra caramba ontem. Ai, eu não sei porque eu tenho que... Ai, eu tô com sombra brulhando, pera aí. Amiga, pelo amor de Deus, eu tô com sombra brulhando real, velho. Amiga, você tem que ficar com você, independente de qualquer coisa, é uma bênção. Mas, tipo assim, você tem que fazer o de sangue. Amiga, pelo amor de Deus, você não tá com o João, pra sua mãe, pra qualquer outra pessoa. Amiga, mas pelo amor de Deus, como que você vai fazer isso agora? Amiga, vai ter um... Não é o de menos, eu acho. Mas, ó, pensa aqui. É, tem um quarto de bebê aqui. Não, não, amiga. Amiga, eu não sou casada, eu não tenho uma vida de casal. Mas não precisa ir, não, só pra ter filha. Não, tudo bem, mas eu não tenho uma vida de casal, tipo assim... Não, não foi uma coisa planejada. Não foi uma coisa planejada, mas eu acho que, assim, não é o menor dos problemas. Toda menina que tem filha, a Júlia, por exemplo, de BH, ela não planejou e aí... Ela já tá grávida do outro. Amiga, mas é porque eu acho que, tipo assim, realmente... Gente, eu tô muito enjoada, meu Deus, sério. Calma, você precisa de, primeira coisa, você precisa de uma ginecologista, pra você ver se tá tudo bem com você. Porque isso pode ser gravidez, mas também pode ser alguma outra coisa, e costuma pode dar errado. Tipo, tem gente que já deu, tipo, vários polistísticos e dá positivo no intestino, tipo... É, mas amiga, ela tá com sintomas, tipo, eu acho que é só descobrir se realmente é verdade, como que ela vai contar isso pros outros. Tipo assim... Amiga, só. Só, só, só. Vai desmoronar. Amiga, eu não quero que dê uma hora pra outra. Não desmoronar, não. Não desmoronar, não. Amiga, não cumpre com o crianclo, é claro. Dime, mas não é ruim não, ela já tá com o bebê, agora ela vem com o clube. Não, não, não. Isso é ruim por quê? Amiga, vamos fazer o de sangue, você não é? Não, eu não cumpre com o crianclo, gente. Como que é o vaso de sangue? É só ir num lugar, será? Eu acho que só você ver no espadinho, você já consegue fazer, aí você paga, eu acho que se você for só médica, você vai... Vou pesquisar, ó. Aqui não tem espadinho. Ah, é porque na verdade eu tinha mais espadinho pra falar. É só, exame, exame de laboratório. Pergunta se é só chegar e fazer, porque eu acho que é, a gente vai lá e faz, véi. O João, véi. Amiga. Morre. Aqui, ó, labisões. Nossa, mas o João é nosso, véi. O João não tem dano. Você também é nova. Nossa, mas eu tô bem à frente do João. É. Meu Deus. Bem à frente, não. Mas se você pensar, amiga, eu penso isso, tintim por tintim, a gente já não é mais novinha assim, pra poder desesperar com gravidez. Não, porque não. E, e, é bom porque daqui a pouco a gente já tá na menopausa, amiga. Daqui uns aninhos a gente já não pode entender mais. Olha, eu vou fazer na farmácia, labisames, teste de gravidez por R$28. Nossa, muito legal. Resultado um dia. É a beleza, né? É isso, é. Resultado um dia. Não vai sair na hora, não. Não, não. Mas se eu acho, meu Deus. Amiga, ela vai vomitar. Gente. Vamos. Você tá... Quer ajuda? Sei lá. Amiga, mas ela já tá vomitando. Ela já tá vomitando e vamos sair pra quê? É pra perguntar pro pai, pro mãe. Eu acho. É muito melhor fazer isso, porque assustar e depois não ser, sabe? Vocês não concordaram comigo no que eu falei. Mas é uma coisa ruim nesse primeiro momento, sim. Mas depois ela vai achar bom, porque daqui a pouco ela já vai tá velha pra ter filho. E outra coisa, o Cliabu, o Cliabu paga... É R$200 mil no post. Amiga, eu tô muito enjoada. Vamos ir lá... Tem laboratório aqui perto? Eu te levo lá. É, a gente vai lá te levar. Vamos lá, ué. Troca de roupa. Vamos lá. Eu e o João. Não, calma com o João antes. E se não for? E se não for bebê? E se for um cisto? Misericó, tá narrado. Mas se não for bebê... Meu Deus, satisfeito, tá ruim. Você chama ele pra buscar. É. Você fala com ele. Você fala, olha, eu preciso de você nesse momento. Pisa nesse... Não precisa fazer da minha mãe. Não faz. Amiga, não chora, amiga. Tá tudo bem. Coisa de verdade. Eu acho ruim seria se você tivesse com 16 anos de idade. Aí é o fim do mundo. É, a gente tivesse de emprego, sei lá. É um fim do mundo ruim, mas é uma coisa que é. Não, amiga, eu acho que é assim. É só engolir a situação. Você vai conseguir cuidar do seu bebê. Você consegue. Você tem seu dinheiro. Você paga suas contas. Você tem sua condição. Você não precisa do João também pra poder se bancar. Você consegue se bancar sozinha. Você consegue cuidar do seu bebê sozinho. E se ele não quiser assumir, você consegue. E o Cria Blue paga R$200 reais no post. O Cria Blue, amiga. É só quem me faltava! Eu não entendi nada. Ela só foi... Eu achei que ela ia vomitar, gente, na bolcada. Ela só me faltava. Eu falei dos meus filhos não assumir meus filhos. João Marques de Oliveira. Você pensa. Você pensa, João Marques. Eu achei que ela ia vomitar no tapete. Eu tava pensando no post. A Daniel... A Daniel é sem noção. Ela pensando em quanto eu ia ganhar num post. Bom, gente, mas o bebê precisa de leite, de fralda, de comida, de papinha, de neném. Eu tava preocupada com isso. Brinca, boa. Brinca, tá? Tem que cuidar. Brinca. Brinca. É, ri mesmo, galera. Quando eu fiz essa trollagem que eu fui enganar full, ela ria da minha cara. Quem vai ser pai dessa criança? Você nem tá ficando bonita. Gente... É uma trouxa só assim. E ainda lembrou que ela é sozinha. Aí, com a Carol, você tem alguém pra preocupar, né? A Carol é quase vivendo um romance estável, solidificado. Você não tinha nenhuma pessoa pra imaginar. Nenhuma. Tô sozinha, né? Pois é, perdeu o post de 200 mil reais. Olha que papel que a gente te deu. Ai, que noxo. Ai, gente, enfim, era só uma trollagem. Eu já tava pensando que ia ser tia. Eu já tava pensando que você ia abrir a mão. Não, não, não. Não, não. Ontem eu tava enjoada de verdade. Você tava mesmo. Eu tava mesmo. Mas era gastrite, não é? Mas é do que caos que era pra resolver uma situação conturbada, né? Era gastrite. Gente, eu tava pensando no post porque a criança ia ter carrinho caro, fralda chique, ia ser um bebê blogueiro, ia andar com esse carrinho bonito. É, eu tava na minha cabeça aqui já. Entendi. Uma mãe jovem que ia ter. É isso que eu tava pensando. Imagina eu desse tamanho com o bebê aqui, gente. Quando você entrar na menopausa, já? Não. Tudo. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Até lá. Ficou sucesso. Eu tô rindo só de vida pela possibilidade. Fala da menopausa, da Sousa. Eu não tô comenta mais a dele. Sério, sinceramente. Fem noção total. Beijo, meus amores. Quem ficou até o final, comenta a hashtag grávida, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo pra vocês e tchau.